O aspecto relevante deste exercício de apresentação da Conta Geral do Estado é que ela possa servir de referência para a identificação de todas as insuficiências ainda existentes para se assegurar a integração e registro contabilístico de todos os atos e factos relevantes no domínio das finanças públicas até que se satisfaça o padrão das melhores práticas e princípios universalmente aceites. Como elemento indicativo, de 2004 a 2011 o património cresceu em cerca de 8.955%. Este crescimento foi notável, de certo modo exponencial, no património referente aos imóveis, refletindo assim o grande esforço no programa de investimentos públicos com a reabilitação e construção de infraestruturas. Já no que diz respeito aos imóveis, observou-se um crescimento que pode ser classificado de tendência linear. O sistema de contabilidade do Estado foi estruturado no início de 2004, com base num regulamento aprovado pelo Decreto 36, de 12 de agosto de 2009, fundamentado na necessidade de definir a finalidade e as competências de tal sistema, bem como de organizar e disciplinar as suas atividades, de maneiras a melhor facilitar a análise e a interpretação dos resultados econômicos, financeiros e patrimoniais, da gestão dos recursos públicos e conduzir a uma oportuna, fiável tomada de decisão. A implementação do sistema da contabilidade do Estado provocou uma profunda transformação na contabilidade pública em Angola. O plano de contas do Estado constitui-se na principal componente desta transformação, por ser o elemento que traduz as informações contabilísticas, nas demonstrações financeiras e os relatórios que compõem a Conta Geral do Estado.